Tem 32, processo 48.500, 42.84.2013.21. Autorização para a Companhia Energética de São Miguel dos Campos S.A. explorar a UTE Bioflex Caeté, localizada no município de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas. O relator Dr. Reiv Barros. Em 21 de junho de 2013, a empresa Companhia Energética de São Miguel dos Campos S.A. solicitou a emissão de autógrafo e de autorização para explorar a UTE Bioflex Caeté. Por meio da nota técnica nº 038-2014, SCG, de 13 de fevereiro de 2014, a área fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria, sendo o processo administruído em 17 de fevereiro de 2014. A minuta de resolução foi analisada e cancelada pela PGE. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria se manifesta aqui nos estes 32, 33 e 34, que são outorgas, autorização, para explorar usinas no regime de produção independente de energia. O fundamento jurídico está no artigo 7º, inciso 1º da Lei nº 9.074, e a competência da ANEL é no artigo 3º, inciso 2º da Lei nº 9.0427, competência delegada para a ANEL por meio do Decreto 493.249.70, de 2004. A procuradoria examinou as minutos de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que os três processos estão em condição de ser deliberados pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Companhia Energética de São Miguel dos Campos para explorar a UTE Bioflex Caeté com 30,7 MW de potência instalada e 24,7 MW de potência líquida, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, utilizando o bagaço de cana-de-açúcar como combustível. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber a outorga de autorização para implantar e explorar esse empreendimento. Em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. A SCG também verificou que a Companhia Energética de São Miguel dos Campos faz juiz ao percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e à TURSE, referente à comercialização de energia proveniente da UTE Bioflex Caeté, incidido tanto na sua produção quanto no seu consumo nos termos da Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2014. Diante do exposto e considerando que consta do processo nº 48.500.004284-2003, dígito 21, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa, que visa atorgar à empresa Companhia Energética de São Miguel dos Campos S.A. a exploração da UTE Bioflex Caeté e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUSTE e à TURSE, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela emissão de resolução que visa atorgar à empresa Companhia Energética de São Miguel dos Campos S.A., a exploração da UTE Bioflex Caeté e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada à TUSTE e TURSE, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Próximo item. Item 33.